Você me pede na carta que eu te desapareça Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seus pedidos Essa é de novo, mas te esquecer a bobagem A vida ontem, chorante, saudade Rebendo a carta, sentindo um perfume Mas que fazer com essa dor e liberdade Mato esse amor, alguém mata o ciúme O sentimento de busca e de gasto Mas os meus sonhos de noite te vejo, te abraço Porque os sonhos são meus e ninguém ouve nem tira Mas te esquecer a bobagem é tempo pra mim A vida ontem, chorei de saudade Fala André Fala André Fala André Fala André Fala André Fala André Sentindo? Perfumei Nossa Senhora Fala André Fala André Fala André Fala André Fala André Fala André